Agora aqui nós vamos ver o impacto que a Bíblia teve no mundo. A Bíblia não só influenciou a América, mas influenciou o mundo. A Bíblia produziu a liberdade da religião. Na Bíblia nós vemos também a liberdade do querer, a liberdade contra a escravidão, a liberdade de expressão. Tudo isso a Bíblia influenciou na vida das pessoas. E a Bíblia influenciou também na ciência. Nós vemos aqui Isaac Newton, que foi grande físico da lei da gravidade, mas mais tarde se tornou teólogo e matemático. A Bíblia influenciou na vida de Galileu Galilei, que se deixou levar também. Galileu Galilei, outra grande influência da Bíblia. E vemos a influência da Bíblia em outras pessoas aqui, que influenciou a ciência, influenciou diferentes pessoas. A Bíblia, toda essa influência que ela teve na vida de um ex-escravo, Jorge Washington, também Carver, Jorge Washington Carver, de 1910, que foi um botanista. E temos aqui a influência que a Bíblia teve nessas vidas aqui. Não é? Grande influência da Bíblia no mundo. Tchau.